E o vídeo de número 223 do canal, eu vou falar do Apneia, que é um grupo formado por veteranos do rock e do hardcore nacional que lançaram o álbum C-Sound, que tem tudo pra ficar entre um dos melhores discos de 2022. Além da tradicional resenha do disco, eu vou ter a opinião do Tricolino, vou falar um pouquinho de futebol, o que vem por aí e muito mais. Eu sou o João Messias Jr. na área, segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o João Messias Jr. na área, mais uma vez, acompanhado do meu amigo Tricolino, que vai falar no final do vídeo. E hoje, pra iniciar essa semana, eu escolhi uma banda bem legal pra falar pra vocês, que é o Apneia. É uma banda que, às vezes, de nome você não vai conhecer, mas é uma banda que tem apenas 3 anos de estrada. Só que o material contido, nesse descaço aqui, que eu vou mostrar de novo, C-Sound, soa como uma banda veterana. E isso tem uma explicação lógica, né? Então, a banda é formada por gente experiente que já atua, ou atuou em bandas como Ratos de Porão, Garage Fuzz, Safari Hamburgers, Jersey's, Bayside Kings. Então, é uma galera rodada, é uma galera experiente, que não tem dúvida do riscado, que você vê que os caras entendem do riscado. E o primeiro fundo da carreira dos caras é esse aqui, ó, C-Sound, que já chama atenção pela capa psicodélica feita pelo Daniel Toledo. E antes de eu falar mais um pouquinho, vale a pena mostrar um Digitec de 3 painéis. Bem chamativo, bem bonito. O encarte também chama atenção. Eu acho que é uma tendência, né, da galera, fazer um encarte em formato de pôster, né? Acredito que seja aqui a praia, né, que os caras são lá da região da Baixada. Letras e todas as informações, fazendo um registro e ao mesmo tempo bonito e bem completo. Eu acho que isso é legal, principalmente pra galera que compra material físico ainda, né, como eu. Então isso é muito legal, você ter um produto bem acabado, um Digitec, um material bem chamativo. Acho que isso vale muito a pena, acho que a banda já começou bem aí. Mas não fica só aí não, tá? Mais uma vez, nossa, essa capa muito bonita, bem psicodélica. E musicalmente os caras fizeram algo bem interessante, como fugiu e ao mesmo tempo não fugiu do passado desenvolvidos, né? Porque é uma mistura interessante de tendências como o grunge, o alternativo, o stoner. Algumas referências pra poder fixar bem na cabeça do ouvinte. Então são realmente o soldoso Killing Chainsaw, o Hellbenders, um representante legal do stoner aqui no Brasil. O Kiehl's, até o Queen's of Stone Age, então... É um mix bem interessante de tendências. Você pode também jogar um pouquinho de Smashing Pumpkins, pode jogar um pouquinho de Nirvana também. Então é uma mistura bem homogênea, bem legal mesmo, sabe? Porque aí ficou tudo muito bem encaixado, ficou coeso. E graças a dois detalhes que já colam na mente. A coesão das guitarras, que eu sempre falo que em alguns estilos fora do metal as guitarras conversam muito melhor. E aqui não é diferente, temos dois guitarristas realmente muito bons. E as vozes, que elas vão dos sussurros, aqueles sussurros que lembram muita coisa do alternativo dos anos 90. Até o mais raivoso hardcore stoner, sabe? Mas eu não estou falando do stoner, do Black Sabbath, por exemplo, do Cathedral. Eu estou falando de uma linha mais com o Queen's of Stone Age. Ou para quem conhece o cinema nacional, o Hellbenders, por exemplo. Então é mais nessa linha, mas ficou tudo muito bom. E esse CD, ele é composto, ele tem nove faixas. Mas a Pneia Rock Radio é um tipo de introdução. Então vamos falar um pouquinho das faixas do disco. Então, What Future Holds é aquela música bem legal, que é um rock'n'roll com passagens bem densas, bem melancólicas. Com direito a Colbel, um couro infantil. Então os caras fizeram uma faixa bem variada para abrir o disco, né? Que como eu já disse, a Pneia Rock Radio é uma espécie de introdução. Então a primeira faixa já deixa um gosto bem interessante, deixa aquele lance instigante para a gente saber o que vem pela frente. Peacefully é uma música mais vigorosa, enquanto Deepness é bem anos 90. Você lembra que eu falei do alternativo? Pois bem. Então ela tem essa vibe mais emocional, melancólica, ficou bem legal também. E uma linha de bateria bem pesada, assim, que dá um contraste interessante. E mais uma vez o que eu falo, um belíssimo trabalho de guitarras. Então, essas faixas já começam chamando muita atenção desse disco aqui, ó, C-Sound, que tem tudo para ser um dos melhores discos de 2022. E antes de eu falar um pouquinho das outras faixas do disco, segue alguns flyers aí da galera que tá no corre e eu já volto. De volta aqui, meus amigos, sem perder tempo, vamos falar das outras faixas do disco. Giant Mountains é aquele som que inicia com guitarras bem poderosas, vocais mais berrados. E uma linha bem cativante. Cativante, você vai ver que eu vou falar sempre no decorrer aqui, porque esse aspecto cativante é uma constante do disco. Ficou muito legal aqui. Os caras conseguiram unir esse aspecto. As diversas nuances que tem o álbum, assim, uma coisa que ficou bem legal. Um disco muito gostoso de ouvir. Quando você vê, já passou o tempo da audição. Outside é outro momento bem interessante do CD, porque é uma música bem pesada, ela é vigorosa, ela tem uma espécie de dueto, de voz e de guitarra aqui, que casou muito bem. São sensacionais. E essa música tem um aspecto que eu costumo falar em todas as minhas resenhas. Eu fico imaginando esse CD ao vivo, esse som ao vivo. Deve ficar muito coiso, deve ficar muito legal. Essa música deve ganhar uma adrenalina fora do comum. Então, uma das músicas que eu mais gosto desse disco é Outside. Outro aspecto que chama atenção nesse som aqui é o dueto, porque a voz da Isabela Fernandes, que é uma das convidadas do disco aqui, ficou muito bem. O dueto ficou muito bem interessante, vozes de timbres um pouquinho diferentes entre si, mas que casou muito bem na canção e ficou bem legal. E o que chama atenção também nessa canção é o finalzinho, que ela tem umas partes bem pesadas, assim, quebradas e instigantes, que lembra muito os pais da coisa toda, né? O nosso querido, amado, idolatrado e discutível Black Sabbath, né? Porque tem sempre aquela galera, uns gostam com o Oz e outros gostam com o G, então sempre vai ter aquela discussão. The Child já é uma outra música bem legal desse disco, mostra uma outra vertente, que ela tem um lado mais psicodélico, assim. Ela lembra muito o alternativo dos anos 90, lembra muito aquelas bandas, tipo Sonic Youth, Smashing Pumpkins, que tocavam no gasto total nos anos 90. Quem é da minha idade vai lembrar do programa do Gastão Moreira. Então, lembra muito as bandas dessa vibe aí, ficou bem legal também. E Buzz Ride, que é a música que encerra o disco, a música bem legal, ela é conhecida, a galera que assiste o YouTube conhece esse som, por causa que esse videoclipe rola direto. Um videoclipe muito legal, um videoclipe muito bem sacado, um videoclipe que se caracteriza pela espontaneidade, ficou bem legal. E a música mais pesada no disco, tanto nas vozes quanto na dinâmica do instrumental, a música ficou bem legal, de um descasse que bela a perfeição, chamado C-Sound. E guardem esse nome, a Pneia, uma banda bem legal, os caras que se uniram forças aí, e no meio desse mar aí da mesmice que ronda pelo metal extremo, pelo metal sinfônico, e pelo metal mais progressivo, a galera mostrando que música boa não tem rótulo, e tem tudo pra ir pras cabeças de CD, a Pneia C-Sound. E o Tricolino quer falar algumas palavras sobre esse disco, gostou, como ele gosta de guitarra, ele toca guitarra, ele ficou prestando muita atenção nas guitarras, quando ele viu eu fazendo a resenha do disco, ele gostou muito das guitarras, ele falou que a dinâmica com os caras é muito interessante, e que os caras fazem aquele feijão com arroz bem temperado. E é isso meus amigos, e falando um pouquinho de futebol, até não esqueci no vídeo de sexta de falar de Palmeiras e São Paulo, é, eu também acho que o Palmeiras tá na fase de poder perder alguns pontos, vamos colocar dessa forma assim, ainda não comprometeu a trajetória ainda rumo ao título, mas eu acho que vai ser muito difícil alguém tirar o título do Palmeiras esse ano, pode ser que isso aconteça, pode ser que não, mas eu acho um pouquinho difícil, eu acho que o Palmeiras tá com as duas mãos na taça, e é mais um título pra coroar esse belíssimo trabalho do Abel Ferreira, que por acaso nós não chegamos na final da Libertadores, mas o Abel vem consolidando, é um belíssimo trabalho, e é bem o que eu tava vendo aqui em alguns debates esportivos, né, o time do Palmeiras já tá começando a sentir os efeitos na maratona, mas vamos lá, né, eu acho que não tem jeito esse ano é do Palmeiras, e amanhã tem Corinthians e Flamengo, eu queria muito, mas muito mesmo que o Corinthians ganhasse, mas eu acho que não vai dar não, o Corinthians tinha que ter feito o resultado aqui em Itaquera, acho que não vai dar não, a minha torcida vai ser pro Corinthians, mas acho que não vai dar não, tomara que eu esteja enganado, e não vamos perder o vídeo de sexta, que eu vou falar dessa bandaça aqui, ó, Antáculo Místico, um dos grandes nomes do metal mais oculto, o metal mais extremo lá do Nordeste Brasileiro, eu vou falar, vai ser o assunto do vídeo de sexta, e é isso meus amigos, boa terça, boa semana, cuidem-se, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho